Oh Cupido Porém ele me passou pra trás Teu beijo recusou e meu amor não guiei Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido Mas seu Cupido, meu coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Oh Cupido Oh Cupido E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenino o biquíni Que Ana Maria até sentiu-se mal Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal capia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo Tchim, 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 tchim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal capia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E viu-se quase despida Afinal Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no dedão Acabou toda a folia Da mocinha na cabine Mas quem é que não queria Ver a moça no biquíni Oh, que broto legal Garota fenomenal Fez um sucesso total E abafou no festival Eu logo que entrei O broto focalizei Ela olhou eu pisquei E pra dançar logo E pra dançar logo tirei O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda A turma toda até parou No rock'n'roll Nós dois demos um show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll Nós dois demos um show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A curma toda gritou Rock and roll E o rock terminou E o rock terminou E o rock terminou Tem um amor puro e verdadeiro É playboy, é bom companheiro Brotinho e enxuto Um amor, mas não me liga Que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa Enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Ele usa lambreta e é tão veloz Se passa na corrida perco a voz E fico desejando Oh meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Um sapatinho eu vou Lascou de rosa Enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Quando ele dança rock é uma sensação Faz rápido dançar o meu coração Seu beijo deve ter Seu beijo deve ter a delícia do amor E ele não me beija Que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa Lascou de rosa Enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Tup 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 t Tá devagarinho e o branco conquistar